Oi! Oi! Tudo bem? Essa cara sem maquiagem, mas de óculos novo! Gente, quanto tempo faz que eu não gravo vlog? Não sei, mas eu tô animada e vou gravar um vlog hoje pra vocês. Olha só que animação! Tô aqui com meu computador, com meu caderno e com minhas anotações. Deixa eu descer. Ah, desci. E eu tô planejando os conteúdos que eu vou fazer aqui pro canal, os conteúdos que eu vou fazer pro meu Insta. E eu tô muito animada porque eu tô vendo vários vídeos de outras blogueiras sobre rede social, sobre Instagram, sobre como engajar mais, como manter as pessoas conectadas e como, enfim, a gente ter uma comunidade... Obrigada, amor! Como a gente ter uma comunidade super unida e super engajada. Inclusive, se vocês quiserem saber, tipo, sobre essas minhas anotações, eu posso fazer vídeo também das dicas que eu acho que são mais válidas, das dicas que deram certo, porque eu tô colocando tudo em prática. Tudo que eu aprendo, eu vou aqui, eu anoto, eu vejo o que é legal, o que não é e todas essas coisas assim. Então, tô planejando também, inclusive, as postagens que eu vou fazer no meu Insta. Por exemplo, meu Instagram, ele é bem direcionado ao público feminino, né? Então, eu gosto de divulgar tanto o meu estilo de vida, tipo, o meu dia-a-dia, tudo, quanto dicas, por exemplo, de beleza e dicas de moda. Mas, eu acho que, ultimamente, as fotos que eu tenho postado têm sido muito mais de dicas de moda. Então, já anotei aqui os produtivos que eu quero falar no meu Insta, sobre o que que eu quero, as fotos que eu preciso bater. E quando eu tiro esses dias pra me organizar, gente, eu não sei o que acontece com essa pessoa. Essa pessoa gosta de organização. Então, assim, ó, não gravei nada, não produzi nenhum conteúdo, mas tô aqui animadíssima porque eu tô organizando as coisas. Acho que é porque eu sou assim, eu gosto de ver as coisas organizando. As ideias expostas me ajudam muito antes de fazer alguma coisa. Então, quero mostrar. E, olha só, aqui tá o meu computador. Aqui tá o videozinho que eu tô assistindo da Gé Dantas. Fala, Dantas. Gente, eu adoro os vídeos dela. E aqui estão as artesinhas que eu tô fazendo. Faço tudo em Photoshop e eu tô fazendo, tipo, algumas ideias, um momento devocional que eu quero compartilhar, frases inspiradoras que eu quero colocar de manhã. Enfim, coisas que eu quero pra completar o Instagram. Eu vejo o Instagram como realmente a minha vida na internet. Então, eu não quero só colocar lá foto, 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 foto. Mas eu quero que a gente possa contar uma história. Eu quero que a gente planeje como a gente vai ter esse relacionamento. Se relacionar através disso e embutido disso. Claro, ter os meus patrocinadores, ter as lojas com que eu trabalho. Mas como elas fazem parte da minha vida, que elas possam ser inseridas, assim, no Instagram. Sem ser aquela coisa, assim, tipo, pá, tô mostrando a marca, pá, propaganda, sabe? Mas, tipo, uma coisa orgânica, uma coisa natural. Então, eu tô bem empolgada. Ai, gente, sério. Tem dias que, assim, flui e a minha cabeça parece que vai explodir de tantas ideias, de tantas coisas que eu tenho pra fazer. E outros dias parece que, tipo, ontem. Ontem eu só, tipo, blá, sabe? Mais normal, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Dei um pause nos estudos e vim gravar um vídeo, porque daqui a pouco a minha filhada vai chegar. Daí eu já estou maquiada, já gravei um vídeo de maquia e fala. Quando eu tô animada, eu tô animada ao extremo. Eu sou 8,80. Quem mais é assim? Me conta aqui nos comentários. Olha só a baguncinha. Gravei aqui mesmo na sala, porque eu gosto dessa profundidade, assim. Acho que fica bonito. Mas eu vou gravar outros vídeos, então eu vou lá ver como eu vou fazer com os meus fundos. Eu vou voltar a usar os meus fundos de tecido, aqui pelo menos. Porque daí lá no meu estúdio, que é na praia, eu gravo na parede rosa e cinza, que é a identidade que eu quero criar no meu canal. Só que só é lá na praia. E daí eu consigo gravar quando eu vou pra lá, né? Que não é sempre, no caso. E no meio desse meu dia, olha só quem está aqui. Olá! A minha filhada. E ela tá onde? Já tá aqui nas maquiagens, né, dona Manu? É. E ela tá me ajudando, gente, a produzir conteúdos, né, Manu? Me ajudou nas fotos, a gente fez fotos de produtos, eu gravei vídeo. Agora o que a gente vai fazer? Eu não sei, também. Não sabemos. Vamos pensar. Eu sei que vamos estar de lookinho igual. Vou pôr meu look igual dela pra gente ficar gêmeas. Ok. Logo, nós estamos o quê? Gêmeas. Nós estamos de maquiagem, de roupa, de look. E a gente agora vai guardar as makes, né, Manu vem me ajudar a guardar as makes, porque a gente vai gravar TikTok. Então a gente... Então a gente... Liga a Mari lá, gente. Isso! E me siga também. Me siga também, por favor, que eu só tenho 18 seguidores. Vai lá. Calma aí, leva esse aqui pra Mari. Tá. Deixa que a gente vai levando. A gente traz e volta, traz e volta. Tá. Tchau, galerinha do YouTube. Já voltemos, já voltemos, já voltemos. Já voltemos. E agora o que a gente tá fazendo? Cinema. Cinema em casa. Assistindo meus 15 anos, né, Manu? Mas eu ainda tenho 9. Vai chegar. Vai chegar. Já passou faz tempo. Agora, Manu, está pronta para o quê, Manu? A aula de English. English Class. Uhul! E eu estou aqui revisando as coisinhas que eu já fiz. Coisinhas que faltam fazer. Paramos o filme, porque tem horário da aula de inglês. Mas depois a gente termina de assistir. E eu faço o sofoco todo o que eu fiz. Meu, olha o batom da pessoa. Tá um desastre esse batom. Mas é isso. E é assim... E é isso, gente. Essa nossa vida é boa demais. É isso aí. A gente estava aqui, no meio da aula de inglês, quando de repente... Começou uma tempestade. Parece a minha história, Manu. É, vocês vão ficar cegas, Manu. Mas é verdade? Começou uma tempestade? Eu fechei tudo, ó. Ó, tem a sombração aqui dentro. Jesus. Fechamos tudo. Estamos aqui, bem, né? Com saúde. Tá tudo certo. Jesus, salva essa casa. Gente, eu sou muito medrosa pra tempestade, sabia? Eu também. Mas tá tudo bem? Já caiu a luz umas duas vezes e voltou. A aula foi cancelada. Só duas? Será, Mari? É, deu umas piscadas, né? Deu umas piu, 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 piu. Vida de Japão. Mas acho que agora passou. O pior passou. Eu tô colocando só música pra celebrar. É. Pra passar na tempestade, né? Calma, gente. Eu vou colocar... Mas é tudo certo. A gente quer sinal de lá. Acho que agora passou. Do nada. Eu vou comentar aleatório. Acho que agora passou. Vou colocar a Jenna. Será que passou? Oh, Jenna, Jenna, Jenna! Não, 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 não. Frequência vlogs. Porque eu gosto muito de compartilhar. Gosto muito de ter vocês pertinho de mim. E se você também gosta, deixe seu like, deixe seu comentário. Pra eu saber, pra eu fazer realmente mais vídeos assim. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.